Hum, bora tomar minha cervejinha, ver meu jogo do Criciúma. Tomando minha cervejinha puro malte que meu amiguinho me deu. Oh, Criciúma! Anos de história, tradição! Não, não, não! Sai da minha cabeça, eu não gosto disso. Pare, ai, 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 ai! Tomar minha cervejinha puro malte. Não vai dar clareira, não vai... Ah, que delícia. Agora rebola. Agora você vai ter que rebolar. Não! Pare, cerveja! Eu não quero! Não! Não! Vai rebolar a rebola por um malte até o chão! Um minuto depois... Ai, 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 maldita por um malte. Bem que a minha consciência me avisou que ia dar caganeira. Caganeira, hein, ra, ra. Eu sei. Você se fudeu, eu, 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 eu. Um abraço pra galera da equipe Pé de Cana. Isso é verdade, diverte. Cerveja de milho é bem mais...